O auditório da SDR do município ficou lotado de professores. Além de Criciúma, outras seis cidades do interior já sediaram a discussão que se encerra nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, com a última audiência pública em Florianópolis. O Plano Estadual de Educação vai nortear as ações do setor por um período de 10 anos com base no mesmo documento criado a nível nacional. Para o presidente da Comissão de Educação, deputado estadual do PMDB, Valdir Cobalchini, as audiências foram positivas porque enriqueceram o debate com ideias que podem ser incorporadas ao plano. Santa Catarina, sem dúvida, passa a ter um documento que vai nortear todos os passos que serão dados desde a educação infantil até o ensino superior nas redes públicas, privadas e também nas instituições de ensino superior. Com isso, certamente que nós queremos uma educação de qualidade, de forma que todas as regiões também tenham um olhar do Estado, no sentido de que, estrategicamente, nós possamos melhorar alguns índices em algumas regiões que ainda estão com suas médias muito abaixo do que é a média de Santa Catarina. Natural de Criciúmo, deputado Ricardo Guidi, do PPS, também participou da audiência. Ele destacou a valorização dos profissionais na participação para elaborar o documento por toda Santa Catarina. Acho que o plano é importante para todo o nosso Estado, ele vai discutir metas e normas para a educação dos próximos anos no nosso Estado. Então, eu penso que é uma questão que atinge o Estado como um todo e cada região está contribuindo para a sua melhoria. Cada região tem as suas necessidades, as suas prioridades, mas eu acredito que o plano vai tratar do contexto a nível de Estado geral. O Plano Estadual de Educação foi enviado para a Assembleia pelo Governo do Estado em junho deste ano. O texto contém 10 diretrizes que se desdobram em 19 metas a serem alcançadas por meio de 297 estratégias. Entre as principais metas estão a erradicação do analfabetismo, a universalização da educação básica e a expansão da educação integral, profissional e de jovens e adultos. Para a gerente regional de educação de Criciúma, a discussão no município coroa um trabalho que vem sendo discutido há muito com os educadores da região. Como já houve anteriormente uma mobilização na elaboração dos planos municipais, todas as pessoas ligadas ou não à educação se mobilizam, porque tem interesse. A educação diz respeito a todos nós. A projeção para o futuro, a educação é de extrema importância. E nós vamos sim com certeza sugerir algumas propostas, os grupos aqui da regional já se organizaram para contribuir sim na elaboração e na execução do plano estadual. A audiência em Criciúma reuniu as principais demandas da educação de toda a região. Os deputados Cleiton Salvaro e Luciane Carminati também participaram do evento. O plano estadual de educação deve ir para a votação em plenário no dia 2 de setembro.